Vamos lá, aperta o play pra nós Esse é country Ok, Jack, come on Alegria, igreja Hoje é festa, amém? A igreja Pedro e Terenas tá em festa hoje A família do rei O cor é fácil Só pela graça Misericórdia Tem que ter graça Mas o amor suporta Você conhece o crente seis horas? Meus irmãos, seis horas por mim Você conhece o crente nove horas? À nove horas, levante e vai sair, só espera Você conhece o crente girafa? Corpo na igreja, cabeça lá fora Você conhece o crente jornal? A sua vida é notícia toda hora Só pela graça Misericórdia Tem que ter graça Mas o amor suporta Você conhece o crente pedágio? Só por carona se pagar a gasolina? Você conhece o crente pedágio? Você conhece o crente boa? Ele faz tudo, ele faz o crente pedágio? Ele faz tudo pra viver atrapalhando Só pela graça Misericórdia